Chega aí galera, que clima! Tamo aqui no shopping, cara, eu, Diego e John Viemos comprar roupinha pra festa da Valentina Sobrinho Que é hoje! Uma festa atrás da outra nesse mês de dezembro, né? Esse barulhinho que vocês tão ouvindo São dessas águas aqui, olha que bonito Esse shopping aqui, cara, é o Parque Jacaré Paguá Onde vai ser o nosso encontrinho domingo agora Então provavelmente a gente vai encontrar uma foto minha pelo shopping Tá preparado, Diego? Pra quê? Pra ver a minha cara no shopping Ah, tá, bora Aqui é um shopping diferenciado, Brasil Boa tarde Oi, filho! Eu acho que o John tem vergonha de mim Antes da gente ver a roupa, vamos ver se eu acho alguma foto minha pelo shopping? Vamos, vamos Vamos, vamos? Vamos andar O quê? Vamos andar, vamos andar Nossa Nossa, que hermosa Tá muito grande Gente Moço, sou eu ali, moço O quê? Aquela Lau de Natal Olha direitinho Tá falando da onde? Lau, lá em cima, Lau Eu não sou cego, tu que é Descobri Aí, apareceu Meu Deus! Ai Eu tô meio susto, cara Apagou Eu respirei, agora vou focar na roupa Pra eu poder chegar na hora da festa da Valentina Que eu não quero atrasar São meio dia agora, né A festa é marcada pra sete da noite Eu vou pegar a roupa e já correr pro estúdio Fazer a maquiagem e o cabelo Vai ser muito legal essa festa, cara Tipo, é um tema de futuro Uma coisa meio neon Quero algo de brilho, gente Só luz de brilho Caraca, eu colocaria esse vestido, mas não tem meu tamanho, certeza Nossa, eu colocaria muito esse Gente, minha roupa vai pegar aqui mesmo Na sessão infantil, sem dúvida nenhuma É vestido? Não é bonito pra caraca? É, vai botar o que? Imagina na luz neon, vai ficar ótimo Já tô Achei 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 Cara, combinou muito Combinou muito Ele é por sua cor, gente Ó, o John tá querendo pra ele Agora que compramos tudo Tão mudando uma paradinha Que vai poder comer Comida 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 Chegou Hum, que delícia, hein, papai O que você escolheu? Olha da mamãe Olha lá que hoje tem festa Achei Beijo Meu Deus Primeira vez que eu tô vendo ela de loira, gente É muito linda Bem-vindos a essa sala encantadora Mais um dia Mais um de costa, cochila Cansadona 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 Acordei, gente! Uhul! E eu fiquei pronta, né, galera? Ó, minha make toda linda A Valentina, ó Está quase pronta, né, Vale? Eu vou com batom Gente, olha que estrelinhas mais lindas Arrasou! Jaqueline tá aqui, gente Se eu tiver perdida Minha perdida Todo mundo vai me achar Porque eu tô Vou tá abrindo assim Ah, entendi Olha pra estrela A estrela da festa Marquem aí esse antes E fiquem daqui a pouco com depois Já, já, gente Um toque de mágica, né, Anny? É, sim Estamos indo Tchau, tchau E fica aí com a titia Pronta! Valentina promete muito com essa festa Chegamos, chegamos Aí, filho! É aqui E aí, tchau! Uau! Uau, uau! Caracolos! Quando eu te vi Meu coração quase parou Pensei comigo Bando assim se amou Mas também com um sorriso lindo assim Meus sentimentos já ficam amados E a vez nós dança Tô grátis, e a vez nós dança Tô grátis, e a vez nós dança Gente, que lindo, diretamente do futuro, medo, medo, desculpa gente, desculpa. Eu vou mandar esse minho lá pro Projac, lá pra Globa, aí é dramático. Eu e a dançarina vamos aquecer pra busca de dança, gente, nesse fogo aqui, ó, muito marido. Oi? Deixa eu te mostrar como é que dança essa parada. Quem que ganhou? Você. Meu Deus. Meu Deus que eu ganhei. Ai que vergonha, ai que vergonha. DJ, vamos convocar a galera pra dançar? Tô levando a Jaqueline agora pra realidade virtual. Ai Jesus. Eu quero ver como é que é, ah tá. Ih gente, que loucura. Nossa, meu nome? Meu nome é Jaqueline. Você vem quando borrar maquiagem. Vai. 3, 2, 1, lançar. Calma aí, papai. É sério. Segura, segura, segura. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. só besteira oi 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 war eu a me similar prü e aí mar E aí? E aí? E aí? E aí? Não, não quero. Para trás? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Morreu! Não, Diego. Eu caí de um prédio, eu juro. Que viagem é essa, véi? Fui convidada, gente, para vir aqui para o Espaço B Dreams, para poder botar brilhos no meu rosto. Uau! Aí arrasou. Ó, tá maravilhosa. Ficou bonita. Tá maravilhosa? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos dados devem dar. Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos dados devem dar. e agora a Valentina é Pulo Bruna! Pulo Bruna! E então qual é que é? Pelique! Pelique! Pelique, Pelique! Pelique, Pelique! Pelique, Pelique, Pelique! Pelique! Valentina, Valentina, Valentina! Estamos aqui no final da festa Foi incrível, perfeito Filha Mamãe te amo, parabéns Te amei muito Você é a melhor filha do mundo que eu tenho Obrigada, te amo Muito obrigada por ser minha filha Filha, eu faço mais prazer Mentira, filha, te amo muito Muito obrigada pela filha que você é Sei que você é muito dedicada Muito amorosa, muito carinhosa E eu amo todo o seu jeitinho Um beijão, beijo abençoe Tenha um brinde na saída, John John Qual que você vai querer escolher, meu filho? Tia, eu quero verde Amém, John Que foda a festa? Sim, é bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau